Tchau, tchau. Eu posso saber que roupa ridícula é essa, Cristóvão? Que roupa ridícula é essa, meu irmão? Se você não sabe, estou fazendo fit dance. Isso aí tá mais pra fat dance. Olha, tá vendo? Esse negocinho, esse teu veneno espinhoso que eu não gosto, irmão. Fez até eu... perdi o meu apetite. Peraí, peraí. Se sem apetite tu tá assim, imagina quando você encontrar. Olha lá, olha os meus poncas no chão. Sopra, sopra que o que não mata engorda. Eu não tô assim de me estressar com você, não. Que hora esse café sai, América? Eu tenho hora, meu irmão? Sorte tua que tu tem hora, porque eu não tenho hora nem pra ganhar expô, sabia? Qualquer hora é hora. Ih, senti tristeza. Senti... Ô, quer um acalento, irmão? O que houve, parceiro? A Luciana, cara. A Luciana tá chateada comigo só porque nessa noite eu tava dormindo. Aí a gente fala dormindo, às vezes, né? Eu falei que eu queria as coxinhas da Cristiane. Fazendo faxina por fora, América? Cristiane, você tá maluco? Eu nem conheço essa tal de Cristiane aí. Eu só provo as coxinhas da Luciana. Fica ligado, tá falando da irmã dos outros, hein? Ué, pô, irmã. É minha irmã. Aí, falando dela, ó. Biloca! Bom dia! Só se for pra você, né, Américo? Minha dupla jornada de trabalho tá me deixando, ó, que nem aquele teu cafezinho ali. Fraca? Amarga. Ixi, o Cris. Eu vi dois famosos na internet dançando com uma roupa igualzinha a sua. Dois famosos, velho? Faça a roupa deles que eu vou marcar. Patati e patatá. Tá vendo? Essa menina tá mudada. Isso é tua filha mesmo. Minha filha, minha filha. Quer saber? Perdi o apetite, perdi até a fome de novo. Jesus. Eu só sei que hoje eu acordei com uma saudade da vovó Nina. Não, filha, olha só. Saudade a gente sente de coisa boa, entendeu? E para de ficar falando coisa negativa que atrai coisa ruim. Bom dia, familiares! E aí, minha galera massa? Que saudade, pô! Ai, que lindinha, Michelle. Chega aqui, pegue a visão, não me chame assim não que não combina com o meu perfil, tá? Perfil até que não, mas de frente você não engana ninguém. Você ainda existe, Américo? E aí, familiares passados com o meu look? Ô, Nina, aqui quem tá passada é você. Ai, tu também, viu, Américo? Um homem desse tamanho? Por que você tá vestindo essa roupa, hein? Você sabe que sua mãe é uma mulher do mundo. Eu tô sempre com meu passaporte. Mas esqueceu, meu bem. Eu estava num cruzeiro em Salvador. Cansativo. Então vou passar a noite aqui pra tentar tirar um descanso. Não, peraí. E quem vai tirar o meu descanso é você. Filha linda! Como você tá? Tá tudo bem, meu amor? Ai, mãe, tirando a minha vida pessoal, profissional, sexual, espiritual e financeira, tá tudo ótimo. Ô, Luciana! Desse jeito tu joga o meu astral lá embaixo. Pelo humor dela não é só o teu astral que tá lá pra baixo, né? Não é mesmo, tá? Você que não invente levantar esse astral aí, porque senão... Meu amorzinho, Luciana, meu amor, a mamãe falou desde o início, sem querer ser repetitiva, que esse traste não valia nada. Você trouxe presente pra mim, vovô? Não chama de vovô. Amorzinha, eu deixo tanto você de presente. Sempre trago presentes, mas dessa vez não trouxe pra você. Eu trouxe presente pro seu pai. Ué, pra mim? Olha só, pra combinar com a tua cara de trouxa, eu trouxe. Uma trouxa de roupa pra você lavar! Tava aqui... Tá... Ué... Tá pensando em me boicotar? Olha aqui! Américo! Vou te matar! Ai, e precisa ser de susto. A senhora devia procurar uma ajuda espiritual. Não! Onde está o meu passaporte? Ah... Você tá nervosinha por quê? Porque o Betinho não deu uma registrada da firma dele no seu cartório? É! Eu não preciso disso. Eu tenho firmas abertas em vários cartórios do país. Eu quero saber onde está o meu passaporte que eu deixei ali naquela mesa numa sacola. Amarela? Isso! Pequenininha? Exato. Com um nó na ponta? Sim. Não vi, não. Seu cretino! Eu tenho certeza que você escondeu meu passaporte! Olha que eu vou cometer um homicídio! O meu pai fez uma faxina. Não sobrou nenhum lixo pra contar a história. Como é que é? Eu joguei a sacolinha fora que eu pensei que fosse lixo! Ai, lixo é você, seu entulho! Américo, você tem que encontrar esse passaporte, senão a Nina, minha irmã, vai até aqui pra sempre, até tirar a segunda via! Ai, é verdade, adora Alice e minha irmãzinha entende duas coisas e é possível que eu precise ficar aqui meses! Pelo amor de Deus, não roga essa praga não, que eu mesmo vou procurar esse passaporte, que eu não quero carimbar meu passaporte pro inferno! Nina, Nina, Nininha, eu quero vê-la sorrir, eu quero vê-la cantar, sabe por quê? Porque eu já decidi, eu vou para Portugal com você! Ah, é uma... Você vai! Você não vai é nada! Boa! Você não vai! Ai, me jogou poder, mãe! Olha! Olha só, eu passei três temporadas sem a senhora! Ah, meu Deus! Poxa, meu irmão, eu sei nada contra a minha agenda! Eu quero passar a vida inteira que eu puder com vocês duas do meu lado! Ai, bebida, mamãe! Nina, é você que tem que decidir quem vai para Portugal com você! Nossa, ele é forte! Ai, mas agora vocês vão ter que esperar, todo mundo vai ter que esperar que o Américo encontre meu passaporte que ele jogou no lixo! Oi? Ele jogou o passap... Não, não... Filho... Filho... Desmarrei! Olha só, Américo, você devia morar num banheiro! Sabe por quê? Porque você só faz merda! Já sei! Aquele que encontrar o meu passaporte vai para Portugal comigo! Fora! 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 Tente correr atrás do carro do lixo antes de ele passar! Betinho vai queimar a largada, hein? Ah, olha, se for viajar comigo pode queimar a largada, a entrada, a saída... E atenção! E a um! E a dois! E a três! E... já! Gente, mas que correção é essa toda, gente? Por que eles estão correndo? Ah, eles foram atrás do caminhão do lixo! Então eles vão correr à toa! O caminhão do lixo acabou de passar! Vó? Ai! Desce! Ai, sabe o dedo? Ai, o dedo preto! Meu Deus, vó! Eu vou desmaiar! Ai! Ih! Américo! Tô! Cris, calma aí! Nossa senhora, tá delicioso! Oi, meus amores! Vocês estão prontos para o melhor mocotó do bexiga? Sim! Sim! Com certeza! Vocês ficaram tão animados de uma hora pra outra! Estão até se servindo! Não é todo dia que a gente tem o mocotó feito pela mãe drástica! Olha, com certeza será o melhor mocotó das suas! Verdade! Que que tu tá andando pra lá e pra cá hoje? É! Com esse porta-retrato aí, vive triste, falando... Ah, ah, suspirando! Hum... Não corate! Ih, meteu até o inglês pra desfartar! Isso é francês, seu animal! Isso é latim, seu quadruple! Não ensaiaram em tudo, hein? É, eu não posso revelar o meu grande segredo! Ó, gente! Vamos almoçar? Vamos! Eu já tava querendo... Olha, eu esperei esse programa todo pra isso! Hum... Não come que esse é o da Luciana! Mas tá gostoso! Frio, mas gostoso! Nossa! Hum? Esse era o gostoso? Nossa, imagina o ruim! Como assim? Não dá uma delícia? Quero ver! Cruzes adulteraram esse mocotó! Eu não tô entendendo mais nada! É... É... Eu posso explicar! O meu pai tava com medo de comer o seu mocotó! É questão de sobrevivência, Luciana! Aí ele fez um outro mocotó e mandou o seu pra doação! Como é que... Ah, não! Para! Tira a música! Vamos parar! Vamos parar! Não é possível que vocês descartaram um mocotó feito por Betinho Carvalho Vergara! Peraí! Não foi a Luciana que fez? Hum... Eu posso explicar! Faz a coreografia! É o seguinte... Luciana não sabe nem cozinhar um ovo, então ela pediu... Betinho, faz o mocotó para mim! Luciana! Mas, Betinho, você cozinha desde quando? Eu posso explicar! Dá espaço que a cena é só minha! Vai pra lá! Olha só! Deixa que eu explico! Eu fui a rainha do mocotó! 2003! Mocotó, 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 mocotó! É o Betinho, o mocotó! Esse é o meu grande segredo! No antigo bairro onde eu morava tinha um concurso tradicional que era premiado a pessoa que... Serviço o melhor mocotó! Eu confesso pra vocês que eu sirvo o mocotó... dos deuses! Então... Só pra vocês saberem, pra participar tinha que ser mulher! O que é que eu fiz? Eu me disfarcei, participei e venci! Esse é o meu grande segredo! Está indo! Olha... Caraca, brother! Não vou nem mais comer porque... Eu também não! Olha, foi emocionante! Foi uma história de superação! Ai, gente! Então, o Betinho me contou essa história e eu falei pra ele cozinhar no meu lugar pra surpreender vocês! Então, por que o seu ficou com gosto ruim, pai? É porque eu fui seguindo a receita... E... Tem um negócio muito estranho nessa história! Uhum! O que é que tem erro, gai? Ô, 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 Tinho! O senhor mexeu no meu mocotó? Eu? Eu não fiz nada demais! Olha, Cris! Sua performance vai ter que ser em outro lugar outro dia, viu? Porque agora nós precisamos de espaço para a Luciana cozinhar em paz! E a única pessoa que vai ficar aqui em casa é o nosso locatário Betinho! Vem pra cozinha! Passa lá em casa! Tira a minha... Ó, parabéns pra vocês, hein? Caramba, hein? Ninguém me respeita! Ninguém respeita minha arte! Cadê a panela? Tá com seu lindoufo! Ai! Ajuda ele! Vamos aproveitar que a Luciana tá na cozinha e vamos trocar as panelas, vai! Biloco! Vai! 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 Eu nunca pensei que você dá tanto trabalho pra fazer o mocotó! Ô, eu que o diga, Luciana! Amor, já tá pronto! Eu vou pegar um pouquinho pra você experimentar antes! Não, 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 não! Não, não, Luciana! É que eu não queria estragar a surpresa, Luciana! Ah, não! Mas um pouquinho você vai ter que experimentar! Hum! Delícia! Olha aqui, olha aqui! Senta aí! Isso tudo aí só pra mim, Luciana? Poxa! Você merece, Biluquinho! O que eu fiz pra merecer tanto isso? Oi? Hã? Oi, oi! Não, não, não! Assim, eu podia dividir isso aqui... Acho que é muita coisa! Eu podia dividir com o Cris! Né? Podia dividir com o tio Lindolfo! Amor, fica tranquilo! Eu fiz bastante! Vou levar até pro seu pai pra ele experimentar! Pra que tanto sofrimento pra uma pessoa que já tem toque no seu... Agora come! Ai, meu Deus do céu! Oi, gente! Oi, filha! E aí, como é que foi a prova de matemática? A prova de matemática? Perto da prova de resistência que tá rolando nessa casa aqui hoje... Até que é moleza! Desculpa, soldado, mas agora é cada um por si! E a Janeide, a minha manicure. Eu vou fazer unha agora, amor. Daqui a pouco eu volto pra gente almoçar, tá bom? Santa Janeide! Vai! Vai, amor! Vai! Vai! Vem! 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 O que foi? Você tá aí? Eu tô. E você tá olhando pra lá por quê? Não, não tô olhando, eu tô alongando. Eu comecei me alongando assim, viu? Sim. Bom, eu vou dar uma esfoliada na cara e me preparar para esse momento de amor e gastronomia. Aham! Ô, 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 Betinho? Aham? Betinho, assim, só por curiosidade, o que que tem nesse porta-retrato aí? Não te interessa. Eu já falei. Agora me deixe ir para o meu momento de skincare. Vai dar uma esfoliada, vai? Gente, e essa história da casa? Será que o peguete da Doralice vai ter coragem de comprar e colocar a gente pra fora? Se ele teve coragem de pegar a Doralice, ele tem coragem de fazer qualquer coisa. Ai, eu tô tão nervoso que até esqueci de meditar. Eu tô sem cabeça. Tá. Calma, family. Relax. Vai. Vocês estão exagerando. Ué, Tio, você tá num aplicativo de pegação? É, eu tô aumentando a minha cobertura. Por que adianta aumentar a cobertura se o sinal não tá pegando mais? É, bro. Eu tô em alta mesmo. Só se for pressão alta. Eu já vou nessa porque tô atrasado pra minha aula de escalada indoor. No teu caso, indoor. Tio, pra que fazer aula de escalada? O senhor já tá subindo pelas paredes faz um tempão. Vamos lá. Quer saber? Quer saber? Fui. Tchau. Olha, eu acho maneiro. Vai. Eu me amarro de escalada. Adoro quando tua mãe fica quieta. Hã? Não entendi. Eis. Calada. Nossa, essa piada só não perde pra tua comida de tão ruim. Eu quero ouvir o milionário chegar aqui e você ficar fazendo piadinha. Ô, Miguel, teu tio me deu uma ideia. Baixa o aplicativo de pegação rápido. Ô, pai, trair a mandrasta não vai resolver o teu problema. Tá aí? Você tá maluco? Eu quero fazer um perfil falso pra ficar mais atraente pra Doralícia. Aí ela desmarca com o cara e marca comigo. Eu não sei não. Meus guias cósmicos estão dizendo que isso vai dar merda. Se der errado, o que vai sobar pra gente é a guia da calçada. Tá bom, eu vou baixar o aplicativo. É o paqueraon que ela usa, né? Paqueraon. E o aplicativo é pago. A gente vai ter que usar a versão teste. O tempo é limitado. Não tem problema. É só pra hoje, vai. Pronto, coloquei pra baixar. Tá baixando, hein? E aí, baixou? Ainda não. Vê se baixou. Não, não baixou. Baixou? Não, pai. Tá em 10% agora. Sabe que vai demorar? Ó, foi pra 11 agora. Então vai demorar. Maravilhoso esse perfil fake, hein? Genial. Aqui, ó. Getúlio Batista de Andrade Figueira. É. Muito legal. E aqui, achei o aplicativo da Doralissa. Ó o perfil dela. Essa foto dela, como é que tá detonada. A Doralissa, parece que ela tirou naquelas... aquele lambi-lambi que fica naquela praia. Na tua época, você não lembra, não? E esse texto dela no perfil? Adoro malhar, 27 aninhos. Malhar só se for a vida dos outros. 27 aninhos, 27 aninhos. Doralissa é tão velha que a certidão de nascimento dela é em algarismo romano. Se liga, se liga. Ama estar em contato com os animais. Realmente, pra estar em contato com a Doralissa em aplicativo de pegação, tem que ser muito burro, muito cavalo ou muito jumento. É verdade. O que foi? Ela respondeu. Respondeu bem? Vou puxar assunto, ó. Oi, gata. Tenho 99 anos, vou adorar te conhecer. Acabei de chegar de... Fala um lugar fora do país, pai. Carapicuíba. Eu falei fora do país. Carapicuíba é tão longe que parece que é fora do país, né? Já sei. Estocolmo. Ainda bem, filho, porque, olha, vou te falar, eu tô um pouco nervoso, né? Dê logo uma cidade aí, um lugar pra colocar aí, dê logo. Estocolmo. Como? Não, pai, Estocolmo. Filho, cada um sabe de si. Eu sei que eu tô liso. Tô durinho, tô durinho. Não. Você não sei como é que você tá lá. Pai, a cidade que fica lá, Suécia, Estocolmo. Ah, tu também não explica direito, Miguel. Pensei que você tinha entendido. Ai, coloca aí, coloca aí. Tá. Sou de Estocolmo, estou no Brasil a trabalho. É, mas volto pra casa ainda hoje. Gostaria muito de te encontrar para poder, quem sabe, levá-la comigo. Quem sabe levá-la comigo? Isso. Pronto. Vai. Veio. E aí? Ela respondeu. Já respondeu? Olha só o que ela falou. Oi, garotão. Vou adorar te conhecer mais antes. E os negócios? Tem muitos trabalhos aqui no Brasil. E a saúde? Como tá? A Doralissa é muito pilantra, né? O foco dela é homem com muito dinheiro e com pouca saúde. Exatamente. Ei, ei, ei! Volte, volte! Você veste a minha roupa e desce todo desengonçado assim. Bora, mãozinha no coimão. Isso. Bota o popô pra trás. E desce no estilo. Vai! Start! Muito... Mais ou menos, né? Vai melhorar um dia. Américo, você sempre teve uma queda pro ridículo, mas agora você foi fundo. Tu já se olhou no espelho, Doralissa? Deixa eu te dizer, só falta um pequeno ajuste aqui, ó. Não! Hum, o que foi? Tudo show, Betinho. O que você fez? É só uma picadinha. Comigo não tem picada, nem picadinha e nem picadona, tá bom? Eu vou tomar um suco porque você hoje já baixou minha pressão. Oi, Luciana. Oi, amor. Tudo certo pra entrevista? O paletó ficou bom? Precisou passar? Ah, precisou não. Ele passou sozinho. É, dessa pra melhor. Ui? Não, nada não. Tá tudo certo, Luciana. Ai, que bom, Biloquinho. E vem cá, você ficou um arraso com o paletó? É, eu não sei quem ficou mais arrasado. Se foi eu ou se foi o paletó. Ai, que bom, amor. Eu tô ligando só pra desejar boa sorte, viu? Beijo, Luciana. Eu vou precisar de muito boa sorte. Ô, 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 Betinho. O que é? Ô, Betinho. O que é? Ô, Betinho. O que é? Tô fácil, cara. Cara, fazer o quê? Embarquecer o texto. Parade com isso. Você já largou minha calça aí com essa barriga de genino. Buncha a barriga. Bote pra dentro. Suspenda aqui. Isso. Divida o hemisfério. Isso aí. Américo, eu tive uma ideia agora. Que ideia? Já que você não tem roupa, vamos comprar roupa nova pra você. Ah, não. Não vou fazer isso, não. Sabe por quê? Quem vai acabar pagando essa roupa sou eu, tá bom? Cara, eu tô tão sem dinheiro que até a minha conversa tá sendo fiada, Betinho. Ah, para com isso. Pensa numa maneira de conseguir a roupa. Ô, ô, ô. Ai, ai. Oi, Doralice. Tudo bem, Dória? Tá precisando de ajuda? Só se for financeira. Tô tão endividada, cara. Endivido até no último fio de cabelo. E tá tentando resolver no aplicativo do banco, é isso? Não, no aplicativo de pegação, né? Ah. Preciso urgentemente de um velho milionário que me banque. Por falar em bancar, você me emprestaria seu cartão? Eu tô de grátis. É, só que não é pra mim, não. É pra comprar um paletó novo pro Américo ir na entrevista do emprego aí. Olha aqui, Betinho, a única coisa na vida que eu compraria pro Américo seria uma passagem de ida sem volta pro Quinto dos Infernos. É, exatamente, minha filha. É sobre isso. A gente vai comprar um paletó, ele vai passar nessa entrevista de emprego, vai dar um jeito na vida dele e você vai se livrar dele para sempre. Pra sempre? Sim. Eu topo. Eu topo. Pessoal, olha só. Você vai ter que tomar muito cuidado com este cartão. Ele é ilimitado. Com ele, você pode comprar um helicóptero. Mas você só vai gastar até 200 reais. Mas, ouviu bem? Ouviu, ouviu bem? Olha pra mim! Não! Moleque pobre até não pensar. Relaxa que eu sou igual remédio pra dormir. Sou super controlado, tá bom? Fui. Ai, me arrependi. Espera! Espera! Ah, hoje eu tô mais animado que o desenho que já é animado. Que felicidade toda é essa, pai? Achou dinheiro no bolso, na calça? Só se for na calça dos outros, né? O American vive duro. Eu não posso dizer o mesmo do senhor nessa idade aí, né, tio? Vem cá, vem pra filar boia, é? Não, não, não. Aqui ninguém vem filar boia não, senhor. É que eu sou cuidadoso, eu venho aqui pra opinar sobre o branch, tá? E quem ama, cuida. Ah, então eu devo ser muito amado. Porque o que tem de gente tomando conta da minha vida, pelo amor de Deus. Mas por que você tá tão feliz assim, hein? Quando a Luciana chegar, eu tenho uma notícia sensacional pra você. Ah, não, não, não. Não mata gente de curiosidade, porque eu li que a ansiedade envelhece. Então o senhor já é bem ansioso, né, tio? O senhor é um anciãozu, né? Não é, Eric? Idade é um estado de espírito, merda. Estado de espírito? Mas não era só espírito santo? Tenho prova de geografia hoje. Será que isso vai cair? As suas notas é que não vão cair. Elas já tão lá embaixo. Eu quero saber quando é que o café fica pronto. Meu olho já tá fechando aqui, gente. Ô, Big Head, tu é folgado, hein? O que é isso? Quando eu era pequeno, eu já ajudava a sustentar os meus irmãos mais velhos porque eles são vagabundos. Então deve ser de família, hein, folgado? Vai zoando, vai, Michelle. Que quando você sair da escola, eles também vão ficar te cobrando pra você arrumar emprego. Quer dizer, se você sair da escola, né? Os dois, para de brigar agora. Galera, se liga. A Michelle é novinha, mas com o tempo ela vai ficar mais esperta. Por que o senhor não ficou? Américo gargalhando? Gente, qual é a desgraça da vez? Por que desgraça? É porque pobre quando ri é de nervoso, né? Acontece que o Américo tem uma grande notícia pra nós. Jura? A Américo vai ser parada, a Luciana vai sair dessa casa e vai sumir no mundo. Bom dia, família. Bom dia. Um pouquinho. Gente, estão preparados pela notícia que eu tenho pra dar pra vocês? Consegui uma entrevista de emprego. O que é isso? Tá rindo de quê? É de felicidade, né? Não, é de nervoso mesmo. Só de pensar em você trabalhando. Ai, para com isso, seu Lindolfo. Que maravilha, Biloquinha. Essa entrevista pra quê? Ainda não sei não, Luciana. Sei que vai ser num prédio comercial, não é que é de prédio de alto padrão, né? Lá vai o Américo baixar o padrão do prédio. Bom, eu preciso ir porque eu tenho meditação no parque. Eu estou treinando o poder da mente. Ah, com esse cabeção aí tem que treinar mesmo o poder da mente, bastante. Então, aproveita, Miguel. Aproveita, já que você está envolvido nessa vibe, né, Tico? Fala, né? Vibe, vai, vai. Vibe de Hare Krishna, essas paradas aí. Faz uma meditação pro teu avô melhorar do toque, né? Saudade do meu brother Rodolfo tomar café da manhã aqui com a gente em casa, né? É, ele fala como se a casa fosse dele. Olha aqui, vou refrescar a sua memória. Não é. Agora a proprietária teve razão, hein? Pô, Miguel, a sua família não precisa de meditação, não. Precisa de medicação. Crianças, ó, vamos embora que eu tenho hora, tá? Ibiloco, vai com tudo porque eu acredito em você, amor. Eu também. Também acredita em mim, filhota? Eu também tenho hora. Vamos que eu te levo, Michelle, eu tenho que cuidar dos meus carros. Gente, cheguei. Tagaraga, tagaraga, tagaragada. 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 Oiê, Ponhonhoco. Trouxe os recebidos do meu Crisgato. Ah, o endereço deve estar errado, porque o único gato que tem nessa casa é o de luz. Ô, Ponhonhoquinha, você foi buscar os meus recebidinhos? Não, só fui no correio buscar os seus recebidos, como também aproveitei pra passar no banco, sacar nosso dinheirinho e comprar umas coisinhas. Caramba, eu nem sabia que ela tinha senhazinha. Ai, que que é isso, meu amor? O casal é assim, igual aquela música do Djavan. São Jorge, por favor, me empresta o cartão. Ai, ela é maravilhosa. Ô, 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 Sossô, com todo respeito, tá? Por que você não empresta um Tomara Que Caia pro Cris? Pra quê? Pra ver se a ficha cai que ele tá sendo enrolado. Bom, galera, galera, desculpa, mas eu vou indo pro meu treino, vocês me dão licença e deixo aqui um grande abraço do futuro Oscar Schmidt. Tá mais pra Oscar Astrid. Licença. Pra quem é essa? Entrega, Cris? Ô, isso aqui é muito sério, tá? Isso aqui é um produto pra aquecer cabelo e barba. Chama Para Você Que Tá Calvo. Indireta, hein? Eu jamais usaria um negócio desse aí, tá? Ah, mas devia. Não, mentira, não devia não, que ainda tá em fase de teste, tem efeito colateral. É, eu mesmo não vou usar. Não. Eu mesmo não vou usar, porque isso aqui é só pra fazer a pública, a minha poinhonhoquinha empresária fechou pra mim. Isso aqui mesmo não vai me trazer nada bom, não? Esse negócio de cabelo pra quê? Eu vou lá até trocar de roupa, porque tem gente aqui nessa casa que fez contrato e tirou o meu quarto de mim. Então eu vou lá no banheiro pra ficar bonito. Mas, peraí. Peraí. Você não ia morar com a Soraya, Cris? Claro que vai. Mas tudo tem seu tempo. É, uma questão de tempo mesmo, né? Porque quando ele se tocar que ele tá sendo enrolado, vai cair um dilúvio. Ô, sessor, sessor, não liga, não. Vamos indo que o Américo, ele é antigo. Ele tá até ficando careca de ter um ferro que ele tá. Isso é! Na época dele era dote, era dom. Eu vou provar pra vocês que eu sou muito jovem ainda. Ah, meu! Essa aí até eu vou embora. Você, jovem, Américo, me pouca, viu? Na minha área judicial, isso significa falsidade ideológica. Olha só, você quer saber? Você quer saber? Você quer saber? Quer saber? Eu vou colocar meu uniforme pra jogar uma pelada com os meus amigos da antiga. É, da antiga, não. Os meus amigos. Simpático. Bailarina de programa de auditório. Agora, bumerangue, bumerangue. Maravilhoso! Mas eu tenho que ver, amorzinho, só pra ver qual é o meu lado melhor, o meu lado bom. O de fora é que não é. Américo, que bom que você chegou. Fica aqui do meu lado. O que é isso? Isso é estilo. Isso é estilo? Vai ali do lado dele. Fica aqui do meu lado, do lado dele. Por quê? Porque você já tá careca, eu faço um antes e um depois. Vai fazer um depois. Antes e depois contigo, só se for no rodízio de pizza. Ó, com licença, que eu vou pra minha pelada. Ei, ei, ei. Ah, que maravilha isso, hein? Sabe por quê? Porque eu adorava uma pelada, me lembrei agora. Era ótimo. Futebol, churrasco, todo mundo misturado. Depois ali, o vestiário era loucura, todo mundo suado, sabão caindo. A gente pega... Você lembra uma vez que eu espirrei um jato de sabão líquido em você, Américo? Quem diria, hein? Quem diria que o artilheiro Betinho hoje só jogaria pela linha de... Ah, para com isso. Depende, viu, Américo? Se a posição for legal, eu entro na área com bola e tudo. Boa! Américo, seja sábio e termine logo essa faxina dessa casa. É verdade, porque hoje é quinta-feira, hein? Luciana chega mais cedo hoje que eu sei. Ih, arma aí, arma aí, punhonhonho. Acorda pra mim. Você reparou que sabe o cronograma de Luciana todo? É, rapaz. Você toma cuidado, hein, Américo? Tem hora extra acontecendo ali. Gente, família, que energia pesada é essa aqui? Vamos tranquilizar todo mundo. Olha só, canta comigo aqui, ó. Hoje eu só quero que o dia termine zen. O dia eu não sei, mas o Betinho vai terminar zen-dente. Eu ouvi você falar meu nome aí, viu? Tô muito achateado. Você tá criando coisa, Américo? Sabe o que é isso aí? Coisas que você está criando para a sua cabeça. Tomara que eu esteja criando mesmo e não você e a Luciana, tá? Ai, gente, até que enfim a Luciana abriu o olho. Que inveja que eu tô dela. Boa noite. Boa noite. E aí, ó, que loucinho. Que loucinho. Que loucinho. Eu comprei um vestido vermelho tão lindo. Ah, vermelho? Eu comprei um vestido de vermelho pra quê? Pra fazer de bandeira pro tourão aqui, ó. Olé. O que que é isso, Américo? O que que é isso? O que que aconteceu, amor? Aconteceu que eu te liguei e só fico caindo na caixa postal. Daqui a pouco eu escutei o Betinho falando sobre o caso de vocês. Eu ia assistir série, mas o barraco aqui tá muito melhor. Amor, o caso é o caso judicial. O Betinho tá defendendo uma amiga minha na justiça. Ô, pai, qual foi? Tá achando que a mãe drástica tava te traindo, cara? Eu posso explicar. Olha, de manhã eu fui servir o café, né? É, e serviu de café, né? Porque a minha caneca tava cheia de cabelo teu. É, e aí eu achei que eu tava ficando velho, que tava ficando muito parecido com meu pai. Aí foi lá e tomou o remédio que eu ganhei de crescer cabelo. E o remédio tinha efeito colateral, então ao invés de perder cabelo... Perdeu a noção. Pronto. Falamos. Américo, eu não acredito que você crie uma neurose porque tu perdeu cabelo. Eu também tenho queda. É o burnout. Tu tem coragem de dizer na minha cara que tu tem queda por um gringo, Luciana? Ô, pai, não é isso. É síndrome de burnout. Isso é excesso de estresse. Pode dar queda de cabelo. É. Ah, então, Luciana, me desculpa. Quero pedir desculpa pra todo mundo aqui. Desculpa pela vergonha que eu passei o programa inteiro. Eu prometo, Luciana, que eu vou compensar tirando o atraso na tua folha de ponto. Ai, que delícia, Biluquinho. Ponto pra você. Então, vambora que eu já tô em ponto de barra. Américo, qual é o cardápio do jantar? Comida francesa. O que restou de ontem. Mas olha, engraçado, viu? Porque na bula do remédio, dizia que dá sonolência e falta de apetite sexual. Américo, o Biluquinho dormiu de novo. Eu não tô acreditando, todo dia vai ser isso agora, amor? É,uri. É,uri.